Bom, Kim, então hoje foi um dia aí em que nós relembramos os velhos tempos, só que agora em novos tempos, né? Você protocolou aí junto com o Rubinho o pedido de impeachment do presidente e eu acho que a gente pode começar aí resumindo pra galera quais são os motivos, né? Afinal de contas eu tô vendo muito do gado bolsonarista dizer por aí que não tem motivos que por enquanto só as falas do Moro não poderiam servir como prova pra um processo tão sério como o impeachment ou que as coisas ainda precisam ser melhor investigadas. Enfim, explica aí pra gente quais são os motivos e por que você acha que já temos as provas suficientes. Muito bem, primeiro boa tarde aí todo mundo que tá assistindo, boa tarde Holiday, prazer estar participando aqui de uma live com você. São três crimes, né? Na verdade, pra mim, dois dos principais deles, né? Que eu vou me focar aqui. Primeiro, a interferência na Polícia Federal que já é manifesta, né? Você teve não só o depoimento do ministro Sérgio Moro, mas a própria mensagem do Bolsonaro pro Moro colocando que o fato de que a Polícia Federal estaria investigando de 12 a 15 deputados bolsonaristas seria mais um dos motivos pra você mudar o diretor-geral da Polícia Federal. Então, isso não é um testemunho do Moro. Isso é uma mensagem do próprio presidente da República pedindo pra que se troque o diretor-geral da Polícia Federal por que seus aliados estão sendo investigados, o que já é grave por si só. Isso não só é crime de responsabilidade, como é crime comum, né? Aliás, a gente teve a notícia agora de que o Celso de Melo deve aceitar o pedido da Procuradoria-Geral da República e Bolsonaro pode ser preso em razão disso, né? A investigação vai ser autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e, enquanto isso, nós atuamos em outra frente, que é a frente do impeachment, pra que ele seja responsabilizado politicamente por essa atuação. E tem o outro crime, que é justamente convocar e participar de manifestações defendendo o fechamento de poderes, né? Defendendo fechar o poder legislativo, defendendo fechar o poder judiciário abertamente e isso é absolutamente grave, né? E tem as razões políticas também, né? Vale lembrar que o impeachment tem a base jurídica, mas se constrói pelo clima político, né? Por razões políticas. E eu coloquei hoje na nossa coletiva da questão do estelionato eleitoral, né? O Bolsonaro prometeu um governo de combate à corrupção, um governo de combate à criminalidade e o que a gente viu por parte do Bolsonaro foi basicamente ele sancionando o juiz de garantias, logo ele que dizia que bandido tinha que se F e acabou, né? Sancionando o juiz de garantias, nomeando um petista crítico a Lava Jato pra Procuradoria-Geral da República, que é o Augusto Aras, também sancionando limites pra delação premiada. Se a delação premiada na época da Lava Jato tivesse os limites que foram impostos pela sanção do projeto sancionado pelo Bolsonaro, né? Do abuso de autoridade, a Lava Jato jamais teria existido. O PT estaria no poder até hoje, né? Então, uma vez que ele vê os seus filhos sendo investigados, ele limita ali o limite da delação premiada, né? Que não pode mais ser amplo, né? Precisa se restringir naquilo que for pedido ao Ministério Público, ou seja, o delator não pode colaborar com mais do que aquilo que for pedido pela MP, diferente do que aconteceu na Lava Jato. Tivemos também a MP na tentativa de extinguir o COAF, que o COAF só não foi extinto por causa de uma emenda minha, essa medida provisória. Bolsonaro queria nomear politicamente os membros do Conselho Deliberativo do COAF, que movimenta operações financeiras, e que soltou um relatório mostrando as movimentações atípicas, né? Na conta do Flávio Bolsonaro, do filho do presidente. Então, uma série de medidas já que provam que ele não tem compromisso com o combate à corrupção nenhum. Ele tem um compromisso com a própria família, com o próprio projeto de poder. Agora, a gente está vendo o esvaziamento do Paulo Guedes, né? Ele lançou esse plano ProBrasil, que é basicamente planejamento central, é crescimento com base no endividamento e obra pública. Então, tem uma traição completa do Bolsonaro aos valores liberais e conservadores que o levaram ao poder. E, assim, quando a gente observa esse governo Bolsonaro, a gente vê muitas semelhanças com o governo Dilma, né? Principalmente quando ele começa a ficar coado. Primeiro, agora a gente tem ali uma militância na internet ferrenha ali de Bolsominion, o gado todo, dizendo que Bolsonaro foi eleito democraticamente, não se pode fazer isso, teve 50 e caralhada de votos, sei lá quantos votos, não sei o quê. Mesma argumentação picha, né? Ignorando ali os crimes cometidos por ele. Mas vai além. O Bolsonaro, ele também é tão atrapalhado quanto a Dilma nos seus discursos, né? E no último pronunciamento dele, ele deu alguns sinais que não entende muito bem o funcionamento do Congresso, o funcionamento do Palácio do Planalto e qual o papel dele. Alguns exemplos aqui a gente pode pegar. Por exemplo, ele comparando o recebimento de relatório que ele tem da ABIN, né? Que é a Agência Brasileira de Inteligência, com a necessidade que ele via de ter um relatório da PF sobre o andamento das investigações. E hoje a gente teve até uma deputada aí defensora do Bolsonaro dizendo que não, ele pedia informações sobre investigações relativas a ele, não sobre aos outros, como se isso minimizasse de alguma forma tudo isso. E além disso tudo, a gente tem agora o ápice da hipocrisia bolsonarista, que é o Bolsonaro tentando se segurar no poder, se manter no poder, através do centrão. Já houve aí o relato de diversas reuniões com partidos como o PL, que é o antigo PR do Valdemar da Costa Neto, o PP, o PSD do Gilberto Kassab, partidos que o Bolsonaro antes dizia que repudiava, que jamais ia negociar com essas pessoas. Inclusive na última manifestação a favor do golpe militar, ele disse que não ia se render a esse tipo de negociação com essa velha política. Mas de qualquer forma, é um bloco muito importante aí em Brasília, no Congresso, que tem a capacidade, sim, de segurar um processo de impeachment e que tem a capacidade até de impedir a abertura de processo no STF, caso isso venha a acontecer após a investigação da Procuradoria-Geral da República. Como é que está isso hoje? Como é que você vê, então, o Congresso Nacional hoje em relação ao governo Bolsonaro? Existe a expectativa do Centrão apoiar ele com unhas e dentes por conta da troca de cargos e até onde vai essa fidelidade aí do Centrão ao Bolsonaro? Eu acho que é muito semelhante ao apoio do Centrão ao segundo mandato do governo Dilma, né? A Dilma se agarrou desesperadamente ao Centrão, abriu o cofre ali das estatais, das autarquias. O Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, né? Já tem nomeação saindo do Diário Oficial da União e eu estou vendo aí um monte de gado aí nos comentários tentando defender o Bolsonaro, agora não consegue explicar as nomeações de corruptos, né? Para empresas estatais, de gente envolvida em Lava Jato, de gente que... de ex-presidiários, né? O governo está sendo saqueado, está sendo tomado ali por que há de pior na política brasileira e basicamente não existe mais defesa, né? A não ser ficar ironizando, a não ser tentar desviar a atenção para outro assunto, né? Então o gado está mugindo aí nos comentários, mas não consegue mostrar o porquê que o Bolsonaro está dando o Brasil para corruptos, está dando o Brasil, saqueando o Brasil junto com essas lideranças que ele sempre criticou. Ele dizia ser nova política, mas está dando cargo para o Ciro Nogueira da Lava Jato, está dando cargo para o Valdemar da Costa Neto do Mensalão, né? Então, e aí? Que nova política é essa, né? Que moralidade é essa que ele diz tanto defender? Eu acho que o Centrão agora vai fazer igual no governo Dilma, vai ficar uns 3, 4 meses ali no governo, depois vai abandonar, vai chutar o Bolsonaro e vai, pode muito provavelmente votar e aprovar o impeachment como aconteceu na Dilma, né? Eles aproveitam a xepa ali, o fim de festa do governo Bolsonaro, são mais ou menos 100 bilhões aí de estatais e autarquias em cargos, né? A gente está falando aí do FNDE, que é o órgão responsável por distribuir material escolar para o país inteiro, a gente está falando da FUNASA, que é responsável por distribuir insumos médicos e hospitalares para o país inteiro. Tudo isso sendo entregue nas mãos do Centrão, que o Bolsonaro sempre criticou e que, no final das contas, está abraçado com o Centrão, né? Abandonou o Sérgio Moro, abandonou qualquer tipo de valor, de princípio, de defesa de ética para se agarrar no poder a todo custo, né? Está muito parecido com a Dilma. Agora, assim, ao longo do processo do impeachment da Dilma, a gente teve uma estratégia muito clara para tentar forçar o impeachment e acabou sendo bem sucedido, que foi as manifestações. A gente teve ali milhões de pessoas indo às ruas e tal. De certa forma, a imprensa foi forçada a admitir que havia realmente uma maioria de brasileiros a favor do impeachment e um recorde de pessoas nas ruas a favor do impeachment, mas agora a gente está no meio de uma pandemia. Quer dizer, não tem como o MBL vem para a rua, enfim, esses movimentos que são independentes e que não vão admitir a corrupção, seja em governos petistas, seja em governo bolsonarista, não tem como a gente convocar as pessoas para ir para as ruas agora em favor do impeachment ou a melhor das hipóteses, né? Seria o Bolsonaro ter o mínimo de decência, o mínimo de vergonha na cara e pedir a renúncia da presidência da república. Não tem como fazer isso, as manifestações terão que ser de outras formas. Porém, a gente tem visto que o bolsonarismo tem agido não somente com a manipulação de pessoas que se recusam a enxergar a verdade, algumas delas aí nos comentários, mas também com o uso de robôs. Teve aí até uma hashtag fechada com o Bolsonaro com o erro de digitação de milhões milhares de pessoas replicar no Twitter claramente a utilização de robôs para tentar criar uma espécie de opinião pública artificial e virtual que na prática não existe, não é detectada pelos institutos de pesquisa e certamente não é detectada nos lares das maiorias dos brasileiros. Então, agora, com esse pedido de impeachment que a gente fez, que a gente protocolou hoje em Brasília, qual vai ser o meio, pelo menos enquanto durar a pandemia, de se manifestar em favor disso e o que cada um de nós, que repito, é independente e não vai admitir essa patifaria no Planalto, seja com quem for de direita ou de esquerda, como que essas pessoas podem hoje se manifestar a favor do impeachment ou da renúncia de Bolsonaro? Nós estamos convocando para uma manifestação virtual para respeitar o isolamento social, para respeitar a quarentena que vai acontecer no dia 3, nesse domingo, ao meio-dia, todo mundo em todas as redes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, postando fotos e vídeos com a hashtag Fora Bolsonaro, colocando ali fotos com elas mesmas aparecendo com os cartazes, também vídeos discursando contra o Bolsonaro, pedindo impeachment do Bolsonaro e a gente vai fazer uma live que vai servir como o nosso caminhão de som, que a gente vai fazer os nossos discursos, o nosso protesto e essa live vai ficar online o dia inteiro no YouTube, vamos transmitir nas outras redes também e conforme as pessoas forem colocando, postando fotos de protestos ao Bolsonaro, a gente vai colocando essas fotos também na live e os discursos e os vídeos também na live, enfim, a gente vai pegar toda essa participação popular, quem quiser participar, repito, vai ser dia 3, ao meio dia a gente começa a transmissão e começa a subir a hashtag em todas as redes e aí você manda o seu vídeo, você manda a sua foto com o seu cartaz pedindo impeachment do Bolsonaro que a gente coloca lá na live e ao mesmo tempo que a gente faz os discursos como se fosse um caminhão de som mesmo, virtual. Agora, uma das coisas que tentam nos atacar e vamos ficar tentando aí pelos próximos dias é fazer a comparação com a esquerda. Não, porque vocês estão indo pelo mesmo caminho da esquerda e não sei o que e piriria o pororó, como se fosse possível a gente ter defendido tudo o que a gente defendeu nesse momento e agora fingir que os crimes do governo Bolsonaro não existem por conta por conta da esquerda também nesse momento agora está começando com o Fora Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, mas antes aqui só para deixar de uma forma muito clara que eu acho que as pessoas algumas ainda não perceberam. O que o Bolsonaro fez é crime. A interferência política na PF comprovada por meio de mensagem por WhatsApp que foi o que o Moro exibiu ali para o Jornal Nacional é crime. Ou seja, o presidente da República é um criminoso tanto quanto os outros que ocuparam a cadeira quando o PT estava no poder. Então, agora esse discurso ideológico não é possível, não é possível que as pessoas considerem o discurso ideológico nesse momento mais importante do que você retirar alguém da presidência da República que está utilizando o poder executivo para fins pessoais. O filho do presidente Flávio Bolsonaro utilizou dinheiro roubado, dinheiro roubado, repito, dinheiro roubado para fazer rachadinha e financiar a franquia e isso assim é um mínimo que a gente sabe pelo menos até agora para financiar a franquia de chocolate no Rio de Janeiro. O outro, Carlos Bolsonaro, vereador inútil que não faz merda nenhuma na Câmara Municipal do Rio de Janeiro utiliza escritórios dentro do Palácio do Planalto dinheiro público para financiar robôs e criação de notícias falsas na internet que também é crime. Então assim, só para deixar de forma muito clara, aqui não se trata mais de discordâncias ideológicas. Ah, porque a esquerda nesse momento vai defender isso, porque a direita tem que defender aquilo. Agora a questão é se você é decente você tem que ficar do lado correto e o lado correto nesse momento é condenar os crimes do presidente da República. Então não adianta jogar a gente para a esquerda que a gente não vai. Refraseando o Aécio Neves que disse não adianta me jogar para a direita que eu não vou. Aqui no caso não adianta jogar a gente para a esquerda que a gente não vai. Porque aqui não se trata de discordâncias ideológicas, se trata de crime e pior, porque a interferência política que o Bolsonaro tentou fazer na Polícia Federal foi justamente a mesma interferência política que o PT tentou fazer ao longo de anos. O José Eduardo Cardoso que era ministro da Justiça ao longo do governo Dilma Rousseff era cobrado constantemente, a gente lia na imprensa recebendo ligações do Lula incomodadíssimo. Ah, mas você não vai fazer nada. As investigações da Lava Jato estão chegando aqui vão bater na minha porta e você não vai fazer nada. E claro, a gente não tem como dizer hoje se o Eduardo Cardoso não fez por incompetência ou se ele sabia que não ia conseguir, mas fato é que era um desejo do PT interferir na independência investigativa dessas instituições e não conseguiram. E o Bolsonaro agora está fazendo o mesmo. E a comprovação de que ele está fazendo o mesmo vem, inclusive, quando ele nomeia para ministro da Justiça o ex-chefe de gabinete do Eduardo Bolsonaro e nomeia para a direção da PF um amiguinho do Calucho. E ainda tem a pachorra de perguntar para os jornalistas não, mas vocês queriam que eu nomeasse um amigo de quem, né? Amigo de ninguém, idiota. Porque há alguém longe de qualquer suspeita e com o mínimo de competência. Então, não venham com esse papinho de jogar a gente para o lado da esquerda. Aqui se trata de estar do lado da decência e da honestidade. E aliás, Holiday, o PT agora está do lado do Bolsonaro porque o PT ele está defendendo, ele está contra o impeachment e está defendendo que o Bolsonaro sangre até 2022. Da mesma maneira que o PSDB defendia que a Dilma sangrasse até 2018, o PT agora está do lado do Bolsonaro, sabe que o Bolsonaro quanto mais tempo ficar no poder melhor para a esquerda porque é um presidente caricato, é um presidente que dá muita margem para a esquerda crescer. Quanto mais a esquerda colocar na testa do Bolsonaro a peste de que toda direita é aquilo que o Bolsonaro representa mas a esquerda cresce porque o cidadão comum já é a favor do impeachment nós tivemos o resultado do ato jurídico hoje, a maior parte da população está a favor do impeachment e a esquerda aproveita o Bolsonaro no poder para falar olha, toda direita é igual a isso que está aí e não é a direita não é representada pelo Bolsonaro a direita aliás passou muito longe qualquer escritor de direita qualquer ideólogo de direita discorda veementemente da postura do Bolsonaro não tem nada de conservador não tem nada de liberal então tem gente que fala ah, mas MBL está indo para a esquerda não sei o que sequer sabe o que é esquerda sequer encostou num livro que define o que é liberalismo que define o que é conservadorismo e é uma gente tão arrogante que fica falando não, mas agora é o fim de vocês eu escuto isso aí que é o fim da MBL e há mais de um ano isso aí desde a época do impeachment ano passado quando a gente discordou daquela manifestação maluca que os bolsonaristas chamaram para fechar o Congresso e o Supremo no dia 26 falavam ah, é o fim da MBL é o fim da MBL é o fim da MBL e aí a gente está fazendo um Congresso online com 30, 40, 50 mil pessoas assistindo estamos aqui firme e forte e vamos continuar porque vocês cada vez mais são minoria gado de Bolsonaro gado de político quem segue político como se fosse religião como se fosse seita como se Bolsonaro fosse um semideus que você vai lá que nem um jumento comer uma hóstia da mão do Bolsonaro esse tipo de gente é cada vez mais irrelevante insignificante cada vez mais a minoria no nosso país então pode chorar pode espernear os petistas também choraram espernearam muito e no final das contas a Dilma caiu sem choro nem vela e é a mesma coisa que a gente vai ver com o governo Bolsonaro agora para encerrar aqui voltando um pouco voltando não falando um pouco sobre a pandemia acho que é importante a gente falar um pouco de ações concretas sendo tomadas contra isso eu vi que você apresentou aí alguns projetos em Brasília e havia a possibilidade também do Congresso votar alguns projetos referentes a isso eu apresentei outros aqui na Câmara Municipal para tentar de alguma forma minimizar ou ajudar no combate ao coronavírus aqui na Câmara Municipal a gente teve aí a redução do salário dos vereadores em 30% e a redução da verba de gabinete em 30% também eu já fazia esse corte aqui em 95% também já fazia o corte no salário como aliás você também faz e também houve aqui um corte no orçamento da Câmara Municipal no orçamento de fato no orçamento geral enviando cerca de 50 milhões somando tudo aí os cortes de salário os cortes de verba etc de 50 milhões para o combate ao Covid-19 aqui na cidade de São Paulo aí no Congresso teve medidas semelhantes você chegou a apresentar mais projetos nesse sentido ou a coisa segue mais ou menos como está eu apresentei projetos nesse sentido também de corte não só de salário de deputados mas também de verba de gabinete de cota parlamentar e também mesmo do funcionalismo público dos três poderes apresentei uma PEC para que haja redução no salário de ministro supremo de juízes de promotores enfim que haja redução em todo o funcionalismo público que receba acima do teto do INSS que recebe mais de 5.600 reais que haja cortes progressivos para que o setor público dê a sua contribuição para mim é absolutamente inaceitável gente indo para a rua empresário quebrando ficando mais pobre gente sendo demitida não conseguindo trabalhar e o setor público principalmente a elite do setor público vivendo num mundo paralelo como se não tivesse crise nenhuma não querendo fazer sacrifício nenhum achando que o dinheiro cai do céu querendo que a população se individe ou seja querendo que as futuras gerações tenham menos dinheiro para investir em saúde educação infraestrutura para que eles agora continuem com seus privilégios e com seus altos salários e isso é absolutamente inaceitável eu apresentei projeto nesse sentido o trabalho para que seja aprovado aliás parabenizo por conseguir levar em frente essa iniciativa na Câmara Municipal de São Paulo o Arthur também conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo agora o próximo passo é a Câmara dos Deputados também dar o exemplo a gente sempre diz que o exemplo tem de vir de cima eu e você a gente já corta a nossa verba de gabinete já corta já doa o nosso salário já corta enfim já abriu mão de carro de segurança de motorista há muito tempo agora está na hora de toda a Câmara de todos os políticos também terem os mesmos cortes seguirem o mesmo exemplo que a gente já faz desde o início do mandato porque é imoral até que a população continue pagando todos os privilégios do setor público como se não houvesse crise a gente está falando aí para dezenas de milhões de brasileiros viverem com 600 1.200 reais por mês do auxílio emergencial e ao mesmo tempo a gente continua pagando salário de 30 35 40 mil reais para juiz para o motor para deputado para senador isso é absolutamente inaceitável principalmente no momento de crise que a gente vai viver uma perspectiva de queda de 10% do PIB uma crise assim pelo menos duas vezes pior que a crise do governo Dilma aqui no município a gente não tem o poder judiciário mas a gente tem um tribunal de contas da União da União do município TCM e eu também tinha proposto a redução do salário dos conselheiros que aqui é de cerca de 30 mil reais eles partem do princípio do teto do Supremo Tribunal Federal e não o teto municipal que seria o salário do prefeito de 21 mil reais assim como eu tinha proposto a redução do salário dos vereadores claro não votaram o meu projeto mas de toda forma reduziram o salário dos vereadores e agora provavelmente o TCM pressionado aí pela apresentação de projetos como esse também deve enviar ele próprio a redução do salário dos conselheiros então acho que é um exemplo de que a gente se manter reto dando o exemplo publicamente abrindo mão desses privilégios acaba sim incentivando outras áreas do estado a abrir mão desses privilégios no caso do Covid-19 ao menos temporariamente mas claro já é um começo enquanto o gado pasta a gente segue trabalhando valeu Kim é isso aí valeu Roger tamo junto até mais pessoal tchau tchau